Bem-vindas ao meu canal Trabalhos Manuais da Di Hoje vou ensinar a fazer uma pantufa em tricô muito fácil e muito bonita Para esta pantufa vou utilizar uma lã de espessura grossa de 3mm e umas agulhas de tricô número 3,5mm e já montei na agulha 46 pontos Vamos então começar Vamos fazer em ponto tricô Este primeiro ponto não se faz e vamos fazer ponto tricô até ao final da carreira e quando chegar ao final da carreira eu já volto Pronto estou aqui a chegar ao final da carreira o último ponto também é feito em ponto tricô Viramos o trabalho Tiramos o primeiro ponto e vamos fazer duas carreiras completas em ponto tricô Já sabem que uma carreira completa é uma carreira para cá e outra carreira para lá e o último ponto fazem sempre em ponto tricô Eu quando terminar as duas carreiras em ponto tricô eu já volto Já terminei as duas carreiras em ponto tricô completas Esta pantufa vai ser feita em duas cores em cor rosa e cor branca Agora vou ensinar a introduzir a cor branca Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui com estes dois dedos para prender estes dois fios e sempre que fizerem a mudança de cor no primeiro ponto quando apanharem o fio lá atrás apanham como se fossem fazer ponto meia depois põe a linha para a frente assim dão aqui um nozinho para estes dois pontos ficarem presos e vamos fazer ponto tricô e vamos agora fazer três carreiras em ponto tricô completas na cor branca Eu quando terminar as três carreiras em ponto tricô completas eu já volto Já terminei de fazer as três carreiras completas em ponto tricô na cor branca Agora vamos só fazer mais uma carreira para lá para introduzirmos a cor rosa Enquanto chegar ali ao final eu já volto Já terminei a carreira até ali ao final o lado direito do trabalho é este o lado avesso é este onde nós introduzimos as cores agora vou ensinar a introduzir a cor rosa ali a primeira vez que introduzimos a cor demos aquele nó fizemos daquela maneira agora é sempre assim cada vez que introduzimos uma cor vamos fazer assim põe esta cor aqui para trás vimos com a agulha apanhamos o fio como se fosse fazer ponto meia apertamos e vamos fazer ponto tricô e vamos fazer da mesma maneira vamos fazer as três carreiras em ponto tricô completas e depois mais uma carreira só até aqui ao final para fazer a introdução da outra cor e vamos fazer estas riscas brancas e cor de rosa eu quando terminar as riscas brancas e cor de rosa já volto para lhes dizer quantas riscas é que são necessárias para fazer esta pantufa já terminei as riscas da pantufa para um tamanho 35 36 agora vou ensinar a terminar a pantufa com uma barra que tem diminuições se quiserem fazer esta pantufa para um número maior fazem mais uma barra em cor rosa e termino com cor branca eu vou terminar a minha em cor rosa porque terminei a última risca em cor branca vamos então fazer a barra vamos mais uma vez passar a cor rosa para cima da maneira como eu ensinei nestas aqui de baixo em ponto meia vão fazer ponto tricô até ao final desta carreira eu quando chegar ali ao final eu já volto para lhes ensinar a fazer as diminuições da barra já terminei esta carreira toda em ponto tricô as diminuições são feitas só pelo lado direito do trabalho vamos fazer o seguinte o primeiro ponto não se faz apanhamos dois pontos juntos e fazemos em ponto tricô e agora vamos fazendo ponto tricô até ao final e quando chegar ali ao final eu já volto estou a chegar aqui ao final da carreira vamos fazer agora as diminuições aqui deste lado quando restarem somente aqui 3 pontos apanham estes 2 pontos juntos e fazem em ponto tricô e o último em ponto tricô porque as diminuições são feitas desta maneira do lado direito o primeiro ponto não fazem apanham 2 pontos juntos fazem em ponto tricô fazem em ponto tricô até restarem ali 3 pontos quando tiver ali 3 pontos apanham 2 juntos fazem em ponto tricô e fazem o último em ponto tricô pelo lado do avesso fazem tudo em ponto tricô não há diminuições e vamos fazendo assim a barra até restarem somente 20 pontos na agulha eu quando terminar esta barra eu já volto já terminei a barra das diminuições depois rematem estes fios pelo lado do avesso com uma agulha de tapeçaria fiz 13 carreiras na barra das diminuições e restaram 20 pontos na agulha vamos agora rematar vamos apanhar 2 pontos juntos fazemos em ponto tricô passam este ponto da agulha direita para a agulha esquerda apanham mais 2 pontos juntos fazem em ponto tricô e vão fazendo assim até ao final eu quando acabar de rematar eu já volto já arrematei o trabalho agora vou ensinar a cozer portanto põe o lado direito com o lado direito assim desta maneira e pelo lado do avesso vamos cozer a pantufa vamos cozer agora aqui o calcanhar para arredondar o calcanhar vamos fazer o seguinte vamos apanhar aqui uns pontos deste lado também e agora vamos puxar e apertar já está aqui o calcanhar arredondado já está aqui o calcanhar arredondado agora vamos cozer aqui a parte de trás da pantufa vamos apanhar 2 pontos daquele lado do lado deste vamos cozer assim até ali ao final eu quando chegar ali ao final remato e já volto já acabei de cozer aqui a parte de trás da pantufa ficou assim desta maneira a parte de trás e o calcanhar ficaram assim agora vamos cozer a parte da frente da pantufa e a parte de cima da pantufa vamos fazer o seguinte vou cozer aqui no pontinho deixa aqui o fiozinho depois remata-o e vamos apanhar 2 pontos daquele lado e 2 deste 2 pontos daquele lado e 2 deste 2 pontos daquele lado e depois deste. E aí Agora vou ensinar a cozer aqui a parte de cima da pantufa Onde estão estes nozinhos Vou apanhando um nozinho daquele lado E um no deste Um daquele lado E um deste Vão cozendo sempre assim Apanhando o nó de um lado e o nó do outro Quando chegarem aqui Cozem este bocadinho com a linha branca Que é para não se ver a linha cor de rosa do lado do direito E depois cozem com a linha rosa Estas riscas rosas E vão cozendo até aqui Esta parte aqui da frente E aqui a parte de cima Até esta risca rosa E quando terminar De cozer a parte de cima Toda da pantufa Eu já volto com a pantufa terminada Terminei a pantufa Em tricô Para um tamanho 35-36 Se gostaram Subscrevam o meu canal Trabalhos Manuais da Di Deixem o vosso like Compartilhem com as vossas amigas Para ajudar o meu canal E até o meu próximo vídeo Obrigada